Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá com a questão de hoje, acompanha comigo, diz assim. Um usuário do editor de textos Microsoft Word 2016, em português, deseja colocar em subscrito um texto escolhido, utilizando teclas de atalho. As teclas de atalho para essa operação são Ctrl mais, letra A, S, letra B, I, letra C, N, letra D igual, letra E, B. E aí pessoal, para esse comando chamado subscrito, qual é a tecla de atalho? Acompanha comigo no passo a passo. Eu vou pegar o meu Word 2016 aqui e nós vamos colocar H2O. Percebe? Eu gostaria que esse 2 do H2O ficasse com uma fonte um pouquinho menor na parte inferior. Para isso, quando clicamos na guia página inicial do Word, nós temos aqui o grupo fonte, e encontramos esse botão que eu estou mostrando para vocês aqui chamado subscrito. E a tecla de atalho para o botão subscrito é Ctrl mais igual, isto é, Ctrl igual. Então agora eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês que aquele 2 do H2O ficou um pouquinho menor na parte inferior, que é o que chamamos de comando subscrito, que é o contrário do sobrescrito. Se eu colocasse em 36, e aí eu seleciono esse 6 do 36, percebe que nessa mesma guia página inicial, dentro do grupo fonte, ao lado do botão subscrito, que é Ctrl mais igual, nós temos o sobrescrito, que é o Ctrl Shift mais. E aí quando clicamos no sobrescrito, ou usamos Ctrl Shift mais, a fonte fica um pouquinho menor na parte superior, como aquele 6 ali do 36, que ficou um pouco menor na parte superior. Então o subscrito, fonte um pouquinho menor na parte inferior, Ctrl mais igual é a resposta. Subscrito, Ctrl mais igual, fonte um pouquinho menor na parte inferior. E o sobrescrito, Ctrl Shift mais, um pouquinho menor na parte superior. Beleza, agora já podemos voltar para a questão, né? Quando ele pedir as teclas de atalho para esta operação chamada subscrito, a resposta tem que ser aqui a nossa letra D de Dinamarca, o Ctrl mais igual. Por que não a letra A? Porque o Ctrl mais S é o sublinhado, o Ctrl mais I é o itálico, o Ctrl mais N é negrito, o Ctrl mais igual é o subscrito, que era o gabarito da questão, e o Ctrl mais B é salvar. Então, repetindo para vocês que estão anotando aí, Ctrl S, sublinhado, Ctrl I, itálico, Ctrl N, negrito, Ctrl igual é o subscrito e Ctrl B é para salvar. Por isso que a resposta foi, de fato, aqui a nossa letra D de Dinamarca, o gabarito dessa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar aquele sininho que tem ali. Ativa o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima. Grande abraço a todos e bons estudos!